Domingão com Ruki Magalu Do jogo de panelas a jogos de ação Busca no Magalu Natura O mundo precisa de coragem de mulher Vai com coragem Luna vai com você Dixon IP Eficiência na remoção das manchas Eban Mais que banco Mais que bank Hoje faz 40 anos Que o Brasil perdeu um dos maiores Nomes da nossa música Clara Nunes A morte inesperada no auge do sucesso Causou comoção Foi depois de um procedimento para a retirada de varizes Aos 83 anos O médico responsável pela cirurgia Quebrou o silêncio para contar o que aconteceu Naquele dia Clara gravou músicas que exaltavam o Brasil E falavam de assuntos que eram tabus na época E domingo É dia das crianças E a elas ofereço o meu canto Uma voz inesquecível Quem samba na beira do mar Já faz 40 anos É fuso É fuso É fuso Mas é como se Clara Nunes nunca tivesse partido Dei um aperto de saudade no meu tamborim Rio de Janeiro, 5 de março de 1983 Clara se interna numa clínica da Zona Sul Para fazer uma operação de retirada de varizes O médico Antônio Vieira de Melo Era o cirurgião vascular responsável É a primeira vez que ele grava uma entrevista Contando detalhes do que aconteceu na sala de cirurgia Quando eu cheguei no hospital Ela estava brigando com o anestesista Porque ele estava insistindo com ela Para não colocar tubo na garganta dela Que ela queria dormir Ela queria anestesia geral O médico Américo Salgueiro A gente não tem que ter uma doença O médico aplicou a anestesia geral No fim da operação Antônio Vieira de Melo Notou algo estranho O sangue dela estava um pouco escuro E naquela época nós não tínhamos a monitorização Que nós temos hoje Aí verificou-se que ela estava Com um ataque cardíaco ventricular Um ritmo muito rápido Frequência muito rápida E ela fibrilou Então a fibrilação é igual a parada cardíaca O coração fica assim tremendo, sabe? Clara Nunes teve um choque anafilático O corpo reagiu à anestesia Formou-se um grande edema no cérebro A cantora entrou em coma E permaneceu assim Aqui na Clínica São Vicente Por longos 28 dias Muita gente chorando Muita gente rezando O segundo boletim do dia É um texto lacônico De apenas quatro linhas E diz o seguinte Em síntese Clara Nunes piorou muito Ó Jesus Tem de piedade Fazer que a Clara Nunes fique boa Não dá pra ter ideia do que virou Não dá pra ter ideia do que virou a Clínica São Vicente Virou um acampamento dos fãs E eu me senti acuado inteiramente Sabendo que eu não tinha tido absolutamente nenhuma culpa Larguei consultório Larguei família Larguei tudo naquela ocasião Foi muito triste Clara morreu no dia 2 de abril de 1983 Morreu hoje de madrugada a cantora Clara Nunes Mas o que aconteceu durante a cirurgia? O Fantástico teve acesso à sindicância do Conselho Regional de Medicina Que tratou do caso São 865 páginas Nos depoimentos Os profissionais que participaram da operação Foram unânimes em dizer que os médicos não se ausentaram E que os equipamentos não falharam O relatório resume Houve erro médico? Não Falhou a medicina? Falhou Não há elemento concreto Que aponte que esses dois profissionais Tenham sido responsáveis por essa tragédia Por esse infortúnio A Clara Nunes partiu Por tudo aquilo que eu investiguei Por uma circunstância, por uma fatalidade Ela teve uma reação absolutamente desproporcional Nunca mais vi na vida Eu tenho 40 anos isso Eu estou com 58 de formado Nunca vi aquilo Nunca vi Eu pessoalmente nunca vi A sindicância não encontrou culpados E foi arquivada Nós procuramos o anestesista Américo Salgueiro Não foi possível completar a sua ligação O Américo foi a pessoa que ficou mais sentida Mais sofrida E ele é um profissional Cioso, competente Responsável como ele era Inclusive havia Diziam que ele tinha saído da sala Que tinha acontecido Ele não saiu um segundo da sala Isso eu posso jurar vocês Ele não saiu um segundo Não houve investigação da polícia A família não denunciou o caso E não autorizou a autópsia no corpo da cantora Se vocês querem saber quem eu sou Eu sou a tal mineira Clara partiu cedo Aos 40 anos Sua obra nunca foi esquecida Sou a mineira guerreira Filha de algum conheção O Fantástico foi até Caetanópolis, Minas Gerais Terra de Clara Francisca Gonçalves Clara nasceu e cresceu nesta casa Que hoje é um ponto turístico Era a caçula de sete irmãos Veio de família pobre E tudo ficou ainda mais difícil Quando perdeu pai e mãe Ainda na infância Ela era uma pessoa muito simples E por exemplo Eu chegava Ela queria agradar A última vez que eu estive no Rio Ela quis me agradar Falava assim Eu vou fazer uma carne de panela pra você Deliciosa E passa uma madrugada conversando A cidade tem um memorial Em homenagem à cantora Um espaço repleto de registros históricos E objetos pessoais Esta é a anotação feita por ela Com os preparativos para a cirurgia de varizes A gente tem mais ou menos 10 mil objetos Só de indumentárias 170 vestidos da Clara Então a gente tem todo esse trabalho De conservação Pra que essas peças fiquem pra futuras gerações Preciosidades que ajudam a aliviar a saudade do público E também da doia Comadre que morou com Clara Sempre que ela tinha folga Ela ficava em casa Ela gostava muito de ler De ver televisão Eu sinto muita falta Sinto muita saudade Clara Nunes começou a cantar aqui Em Caetanópolis Desde cedo já chamava atenção Nos festivais da cidade Quando se mudou pra Belo Horizonte Se destacou se apresentando nas quermesses Aqui da paróquia Santo Afonso E ganhou fama Em bares, rádios e TVs Da capital mineira Mas foi aqui No Rio de Janeiro Que ela se tornou Uma estrela O início foi como Cantora romântica Mas o estouro Veio cantando samba Entre as cores Você era a mais bela O radialista Adeusão Alves Que produziu Quatro discos da cantora Foi um dos responsáveis Pela nova fase Eu só aceito Se eu levá-la pro morro Ou seja Levá-la pro samba Autêntico E aí o coro comeu Meu compadre As roupas As músicas A cantora O repertório O coro comeu Explodiu no país inteiro Clara foi a primeira mulher A vender mais de 400 mil discos No Brasil E ganhou o mundo O visual acompanhou a mudança Obra do cabeleireiro Adevani Fumero Ela foi a primeira mulher Que teve um artista Que teve a coragem De ousar De aparecer em público Com o cabelo daquele O Fantástico Tem uma relação especial Com Clara Nunes Aqui ela lançou 24 clipes Eu tenho uma grande missão De cantar Ninguém tá aqui passeando Passando férias Tá todo mundo aqui Cumprindo um compromisso Já assumido Em outras vidas A brasilidade dela É uma coisa linda Que eu prezo muito Que eu levo no meu trabalho A brasilidade Eu acho que A religiosidade O fato dela mostrar As matrizes africanas Como uma pulsão De trabalho dela mesmo Como um foco de trabalho Ela consegue cantar Esse Brasil intenso Esse Brasil mestiço E consegue também Estar tão forte Na cabeça do povo De A a Z Em todas as classes Brasileiras Ela já lutava Contra a misoginia Contra o racismo religioso Eu acho que As pessoas reconhecem Nela Uma porta-voz Legítima Fiel Acerca de todos Esses debates Que ainda hoje Se apresentam Na sociedade Eu sempre fui fã De Clara E quando eu a conheci Pessoalmente Eu sabia Que ela era uma pessoa Que podia ser minha amiga Porque ela tinha o mesmo Feeling Mesmo pensamento Era uma pessoa família É uma pessoa boa E eu fui Cada vez que fui Me aprofundando nessa amizade Fiquei mais amiga E fã De Clara Nunes Alcione Se pudesse escolher Uma música Para cantar Para a Clara Agora Qual seria? Um dia Um ser de luz Nasceu Numa cidade Do interior E o menino Deus Me abençoou De manto branco Ao se batizar Se transformou Num sábia Onde chegava E espantava A dor Com a força Do seu cantar Sabia Sabia Que falta Faz tua alegria Sem você Meu canto agora é só Melancolia Canta meu sabiá Boa meu sabiá Adeus meu sabiá Até um dia 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 Duas divas maravilhosas, né? Clara Nunes e Alcione Uau! Viva Clara Nunes Viva Alcione E viva também Salvador Que completou 474 anos Na última quarta-feira E Caetano Veloso Gil Ivete Sangalo E Lued Nuna Estão fazendo um show Agora Lá no Farol da Barra Para comemorar o aniversário Da capital baiana Ok